Fala aí galera do canal Doce Realidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais uma receita para vocês, e esse vídeo eu estou dedicando a pessoa especial do meu canal, todos os doçonautas são muito especiais, essa pessoa chama Mariana Cristina Mussa, um abraço para você Mariana, ela é de Petrópolis, Rio de Janeiro, um abraço aí para todos de Petrópolis, Rio de Janeiro, então umas palmas aí para Mariana, a nossa confeiteira do canal, uma pessoa dedicada, receita um palco primeiro para fazer para vender, muito fácil, muito gostoso, e eu quero agradecer a todos os doçonautas que estão sempre aqui, Lúcia, Selma, Lília, Jaqueline, André Gogô, todos vocês, não vou falar o nome de todos, porque são vários, quero agradecer muito ao carinho de todos, deixe seu like, se você está chegando hoje aqui, se inscreva aqui no Doce Realidade, que é o canal que tem receitas do mundo confeitarístico, do mundo da confeitaria, resenhas de elétrons e utensílios de cozinha, também você encontra aqui, e eu provo também novidades do mercado, então esse apanhado aí, tudo num canal só, esse canal que é o Doce Realidade, o canal mais doce do Brasil, então se liga na receita, sejam bem-vindos, obrigado ao carinho, obrigado pelo like, até, vamos para a receita pessoal, pala italiana é nada mais que um brigadeiro formado de travessa com um pedaço de biscoito maizena, uma delícia, né, você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de leite condensado, que eu chamo que é a segunda melhor coisa do mundo, quem concorda, deixa o seu like, você vai precisar de um quarto de xícara de creme de leite, eu uso menos creme de leite que o brigadeiro tradicional, porque eu quero um brigadeiro mais consistente, ponto de corte, um quarto de xícara de creme de leite, para medir com o meu medidor, meia xícara de chocolate em pó, estou usando chocolate 50% cacau, pode estar usando da marca da sua preferência, chocolate em pó aqui, 150 gramas de biscoito maizena, tá, então é quase um pacote de biscoito, você tira um quarto dele, você tira um quarto do pacote, você usa o restante, e eu quebrei todo grosseiramente, para fazer a nossa palha italiana, não triture ele, corte grosseiro, que palha italiana, ela tem pedaços de biscoito mais graúdos, após ela ficar pronta, eu vou passar no açúcar de confeiteiro, estou usando açúcar de confeiteiro impalpável, tá, para passar os quadradinhos da nossa palha italiana, então vamos para o fogo fazer palha italiana, vamos colocar os ingredientes da palha italiana, nosso creme de leite, um quarto de xícara de creme de leite, tá, estou usando o creme de caixinha, 17% gordura, vamos colocar o chocolate em pó, o leite condensado, que eu chamo a segunda melhor coisa do mundo, aquela cascata de leite condensado deliciosa, né, todo mundo já sabe, nosso inscrito aí Diego Góes gosta muito, um abraço para o Diego Góes, somado do campo, todos os inscritos são muito especiais aqui, os docionautas, quero agradecer a todos que assistem minhas resenhas de produtos, compartilha aí, os vídeos têm crescido, né, estamos aí rumo a quatro mil, né, falta um dedinho aí, bom dedo ainda, então se inscreve aí gente, para ajudar o canal a bater a meta aí de quatro mil inscritos, em breve estaremos quatro mil inscritos, do doce realidade, esse canal aí gostoso, é um doce, né, então a gente vai mexer, é um brigadeiro gente, com menos creme de leite, tá, e vamos mexendo, uma observação, meus queridos, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá, eu não falei no início do vídeo, então é sobre observação, tá, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, precisa colocar, como você faz para a italiana, que você precisa de um brigadeiro com um pouquinho mais gordura, que é mais fácil para poder fazer o corte e o desenforme, então vamos misturar, ó, esse brigadeiro fica uma delícia gente, então a gente mexe, é um brigadeiro bem chicotudo também, tá, então ó, tem que dissolver tudo bem, na panela fria, importante, tá, você tá dissolvendo, né, tudo bem dissolvido, e vamos cozinhar o nosso brigadeiro, na nossa panela, tô usando a Power Taste, La Cuisine, tem vídeo no canal, deixarei o link abaixo no vídeo para vocês, na descrição, acabei de ligar o fogo, então a gente vai dar o ponto, na nossa pala italiana, de um brigadeiro mais consistente, vou mostrar no decorrer do vídeo para vocês, certo, meus queridos? ó, a gente começou a dar o ponto, ele começa a borbulhar, ó, então o nosso brigadeiro, ele tem o ponto certo, aqui começou a borbulhar, mas tá longe ainda do ponto para a pala italiana, porque a pala italiana é um brigadeiro bem mais firme do que o tradicional, então a gente, ó, mas ele, ó, o brilho e a textura que esse brigadeiro, que o cheiro que sobe gente, é surreal de bom, surreal de bom, ó, ele começa a borbulhar, só que ainda tem chão para dar o ponto nesse brigadeiro aqui de pala italiana, tem chão aí, bom, nosso brigadeiro começou a dar o ponto, esse ponto, que ele fica com facilidade, é o ponto de enrolar, eu preciso que ele fique bem mais cozidinho, então a gente continua mexendo o nosso brigadeiro, ó, o importante é sempre mexer em movimentos regulares, parede e centro, para ele não queimar, porque nossa pala italiana é um doce que precisa ficar ponto corte, então aqui, ó, ele tá começando a encorpar, então, ó, e se liga nesse brilho, né gente, nesse brigadeiro, né, é surreal de bonito, né, então, ó, ele vai entrando o ponto, ó, tá ficando bem consistente já, ó, vocês percebem que quando eu jogo o brigadeiro, ele fica, então mais um pouquinho, dá o ponto nele, vai ficar bem legal, bom, esse ponto aqui, vocês percebem que ele solta bem da panela, e ele fica totalmente bem cozido, agora é a hora que eu desligo o meu fogo, e ó, eu tenho um brigadeiro hiper consistente, e eu vou colocar a 150 gramas de biscoito, mais ele, e é a hora que eu vou misturar esse biscoito no meu brigadeiro, ó gente, que interessante, então ele vai formar uma massa, tá, você mistura tudo para agregar, ó, tá, é bem legal isso, ó, ele vira uma massa, olha que interessante, bem legal, né, então já está no esquema para eu colocar na travessa, tá, por isso que é legal os pedaços estar grandes, porque quando você cortar, vai ficar muito bonito, a estética do seu doce, isso é super importante se fazer, tá, tá, eu coloquei um aro que eu tenho aqui de confeitaria com papel manteiga, mas você pode estar usando a travessa untada, o que você tiver mais fácil, o importante é que você tem que colocar ele de uma maneira que você vai informar, então eu vou colocar a minha palha italiana aqui, ó, eu espalho em toda a superfície do meu molde, tá, eu tenho que espalhar esse brigadeiro com biscoitos na superfície do meu molde, para formar esse delicioso doce, vem com uma colher, vou espalhando, até ele ficar todo na minha forma, o importante é espalhar, essa aqui, ela vai ficar um pouquinho mais fina, então você já faz o tamanho certo da sua palha italiana, tá, se você quer ela mais grossinha, você coloca no molde um pouco maior, mas aí é variado, vai depender muito do que você quer, do jeito que você achar melhor, ok? Nossa palha italiana está aqui, tá, a gente vai colocar para esfriar, depois que esfriar, a gente vai desenformar e cortar, tá, meus queridos? Então eu volto com vocês para a finalização dessa deliciosa receita. Palmas para a nossa palha italiana, vou tirar o molde, gente, e vou tirar o papel manteiga, tá? Gente, é um doce incrível, ó, você tira o papel manteiga com bastante cuidado, tá? Ó, é importante você tomar mais todo esse cuidado, que você vira, que você tira, bastante calma, tá? Ó, vai tirando, eu vou tirar o papel manteiga e já volto com vocês. Pronto, eu tirei a palha italiana, ela fica maleável, macia, porém não gruda, tá? Uma dica importante quando já vai fazer a palha italiana, O lado mais brudetinho para cima e o lado que ficou, secou, para baixo. Aí depois a ordem não altera o futuro do produto. Quando a gente vai cortar a palha italiana, a gente tem que cortar ela, sempre tentar medir o mais preciso. E o rendimento vai depender do tamanho que você quer cortar. Eu corto ela no meio e depois eu corto no meio de novo. Olha a crocância da maizena, gente, vocês estão ouvindo pelo corte da espátula, né? E eu corto no meio de novo. Então a gente tem que medir a nossa palha italiana. Agora eu vou cortar ela no meio de novo. Então eu tento medir o melhor possível para fazer o tamanho mais parecido. Deixar essa palha italiana bonitona, né gente? Bom, e depois eu corto, eu vou medindo, né? Aqui, ó. Corto no meio de novo. Certo? Opa! Ela fica assim, gente. Olha que beleza. Olha os biscoitos e o brigadeiro. Vocês viram que não é difícil fazer esse doce. Todo mundo pode fazer em casa. Corta no meio de novo. Certo? Tenta fazer o mais padrão possível. As primeiras vezes na hora de fazer o corte, pode ser que vocês não consigam uma uniformidade perfeita. Mas não se preocupem. Vai treinando. Eu também não sou perfeito no corte. Estou aprendendo. Mas tenta medir. Eu fiz aqui a olho com vocês, tá? Mas você que vai fazer profissionalmente para vender, tenta deixar o mais precisa possível sua palha italiana. O importante, quando se fazermos doces, temos essa noção de organizar, fazer um bom trabalho, né? E nossos produtos vão ficando cada vez mais bonitos e super valoriza, né? Nosso trabalho, né? Então, sempre veja isso quando você vai fazer um produto de fácil venda, principalmente, né? É a receita fácil. A altura da palha ficou fininha. Se você quiser mais alta, aí você tem que aumentar a receita. Vai do seu gosto pessoal. Bom, aqui é o seguinte, eu tenho a minha palha italiana, eu vou deixar um pouquinho para cá. Aqui eu tenho o açúcar de confeiteiro, certo? E eu tenho uma travessa que eu vou colocando na minha palha italiana. Então, eu pego a palha italiana e eu passo no açúcar de confeiteiro. Tira o excesso com as mãos e você tem sua palha italiana bonitinha, você vai colocando ela na travessa, tá? É fácil, não tem segredo, ó, qualquer um que você fazer, passa no açúcar e vai colocando elas na travessa até ficar tudo prontinho. Você faz isso com todas, tá? Eu não estou usando luva porque isso aqui é consumo de casa, mas você usa em luva, tá? Super importante, tá? Você vai fazendo com todas esse processo aí para decorar seu doce. Olha, pessoal, humm... Ela vai ser passando o açúcar que você tem aqui palpável, tá? Mas você pode estar passando o açúcar que você quiser. O refinado também, ela vai ficar com a cor mais aparecendo do chocolate. Mas o segredo de uma boa palha italiana é igual foi para vocês. Os biscoitos aparecendo, o brigadeiro ponto corte e essa delícia de doce que ela é. E vamos provar essa delícia de palha italiana juntos? Então, eu quero agradecer a vocês todos que participaram da receita. Aqui abaixo, agora no vídeo, vou deixar meu e-mail, que esse e-mail é o Pix. Quem quiser estar ajudando o canal aí com valor, vai ajudar muito aí o conteúdo a crescer. Vocês podem estar depositando o valor que vocês quiserem para ajudar aqui o Doce Realidade a trazer mais vídeos de receitas e conteúdos para vocês. Bom, eu peguei um pedacinho da palha italiana. Maravilha de palha italiana, gente, ó. Ó. Muito bom. Ó. Faça uma receita. Sucesso garantido. Falando de boca cheia no vídeo, gente. Obrigado a todos. Como eu disse, né? Se vocês quiserem ajudar o canal, será muito bem-vindo a ajuda de vocês. Porque toda ajuda é bem-vinda para trazer maravilhosos conteúdos a todos vocês. A palha italiana é uma receita muito fácil de fazer. Você pode estar fazendo essa receita aí, ó. Vai ser sucesso garantido. Deixa seu joinha, deixa seu like. E se inscreve e ativa o sininho aqui abaixo do canal Doce Realidade. E palha italiana é para vocês. Obrigado, meus queridos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.